Alô você, hoje eu vou mostrar pra vocês como que é um dia na minha vida de jardineiro Vou mostrar quanto que eu cobro, não vou ficar escondendo valores Quanto que eu cobro, como que é meu serviço, o que eu tenho que fazer Eu vou mostrar um jardim do início ao fim pra vocês É claro que vai estar muita parte acelerada assim Porque se não ia ficar duas, três horas de vídeo Então, mas vocês vão ver que dá pra ganhar um salário legal Jardim não é só pra quem tá desempregado e quer ganhar um dinheiro, cara Porque isso pode ser sua profissão, você pode levar essa série Você tá pensando em mudar no salário pra que área que vai? Veja um pouco, comece a acompanhar os vídeos, vocês vão começar a entender como que é a rotina Eu vou tentar trazer o mais próximo pra vocês assim, do que que é a realidade, prós e contras Vou falar sobre valores, vou falar sobre dicas de como lidar com o cliente Como fazer um orçamento melhor E eu vou retratando ao decorrer dos vídeos E dá pra ganhar um dinheiro legal Eu já trabalhei antes de começar com isso Eu trabalhei, eu tenho curso de marketing digital Estudo marketing digital todo dia aqui por conta própria E eu já trabalhei na maior empresa de artes digitais da América Latina Que é uma empresa aqui em Curitiba Já trabalhei pra uma empresa de construção civil fazendo marketing digital deles Ganhava bem nas duas, ganhava bem no trabalho que eu gostava Eu podia ir com a roupa entre aspas que eu quisesse Eu tinha uma liberdade, entendeu? De poder estar sempre no Facebook Mas não pra ficar vendo timeline ali, linha do tempo Que é perca de tempo ali Mas como trabalho, então eu gostava disso Recebia bem E resolvi voltar pra jardinagem Porque eu pensei Juntando um pouquinho do marketing digital E um pouquinho do jardim Eu consegui ganhar mais Então assim, foi um mês de sacrifício Eu saí de lá e comecei ganhando menos Passei um, dois, três meses de perrengue Mas logo eu peguei minha cartela de clientes E hoje em dia eu te falo que é difícil Ter um dia sobrando na minha agenda Olha aqui Tá vendo esse quadrinho ali? Isso ali é tudo da semana que vem Já que eu tenho agendado Até o final do mês Pra frente aí tem Então sempre tem serviço de jardinagem Claro que vai depender da tua região que você mora Como é que é Se tem muito jardim Se tem muita demanda ou não E eu te falo só uma coisa Não se assuste Não pense que mercado tá saturado Que tem muito jardineiro por aí Porque não tem Se fosse assim Ninguém se formava como advogado Ninguém fazia medicina Ninguém fazia nada Então é só você tentar se destacar Fazer o melhor serviço Que você sempre vai ter cliente Você sempre vai ter cliente Ah, só um detalhe que eu quero mostrar Antes também de chegar lá pro jardim Vocês devem se apressionar Mas você já tem a serramenta tudo Você tem carro Você tem infraestrutura Vou falar pra vocês Que no início Eu só tinha roçadeira Mas até hoje Eu levo na bicicleta Eu acabei ficando sem carro esse mês E eu trabalhei Três anos e meio Empurrando a bicicleta E pra mim não tem problema nenhum Em fazer isso Quando eu não vou de bicicleta Eu vou no Uber Olha ali Tá vendo a roçadeira Que tá aqui Na sacola Eu levo de Uber Eu coloco assim Peço os caras na humildade Eles sempre acabam levando Só que você tem que cuidar com gasolina Pra não vazar também dentro Você não pode fazer muito sujeira no carro É só você ter um bom senso Mas eu falo assim Não pra vacina É pra trabalhar Tá Faça suas condições Meus jardins sempre são perto E eu só chamo o Uber mesmo Ultimamente Só quando é muito longe Eu moro em Curitiba Eu moro no Boa Vista Então tem jardim que é lá no Batel Tem que é no Bigorril e tal Então alguns clientes são mais longe Assim Eu preciso fazer E eu sou meio tímido Pra gravar no meio da rua Todo mundo escolhendo Então vamos lá pro jardim agora De verdade mesmo Acabei de chegar aqui na casa da cliente Deixa eu mostrar pra vocês um pouco Do que que é Tem uma parte que é só mato Que é essa parte aqui É só mato Ela já tinha passado veneno na última vez Só que acabou crescendo de novo Passou o tempo Ali também só mato O jardim tá mais lá pra baixo Que eu já mostro pra vocês Tá lá Aqui na porta tem uma grama Que tá encastada de mato Provavelmente vai ser trocada Com o passado tempo A gente vai negociar valores ali E aqui fora também Tinha sido passado veneno E depois vai ser plantado grama Futuramente Ela não quer gastar agora Aqui também nessa partezinha Que eu mostrei pra vocês Vai ser plantado grama Mas o jardim mesmo Tá aqui embaixo Peraí Tem que pular uma cerquinha aqui Isso aqui é o jardim Isso é tudo que vai ser feito Aqui sim Eu tenho que cuidar Que é uma grama E não tá tomada por mato Mas ela tá secando no meio Vocês não conseguem ver Ali eu tenho que descobrir a causa Provavelmente Pode ser o xixi de cachorro Ou falta de sol Que não é Ou falta de nutriente na terra Essa grama foi plantada Em cima de entulho Então ela é difícil de pegar Não sei como que tá o solo Ali por baixo Então eu posso trazer um adubo Depois eu tirar uma terra preta Agora tá na mudança de clima Tá começando a entrar inverno Então eu tenho que descobrir A causa disso Pra tentar Deixar ela toda verdinha E fechada Aqui em cima também Tem mais um pedacinho Vou ter que subir Com a roçadeira e cortar E lá embaixo de tudo Tem também o jardim Mas ela acabou de sair Aqui da casa Eu fiquei sozinho Então eu não posso Entrar lá agora Pra mostrar Mas depois vocês vão ver Também no vídeo E eu vou começar lá por fora Que é só cortar a mesa Não tem que arrancar mato E depois vocês vão acompanhando O vídeo Então agora aqui Eu já vou ligar a roçadeira Que é essa daqui Uma Steel FS85 Que não é dos modelos mais fortes Valores de roçadeira Essa máquina eu paguei 500 reais nela Porque ela nova Deve estar em torno Não sei exatamente De uns 1300 a 1400 reais Só que assim Com uma semana Você se paga ela No início Você não tem muito cliente Com uma semana Você paga esses 500 reais Então você vai lá no Steel Passando dez vezes Dez vezes cem reais Por um dia Dois dias No máximo Você paga uma roçadeira Dessa E agora eu vou colocar A gasolina aqui Eu trouxe nessa garrafinha Já misturei em casa Mas tem que comprar em galão E mistura com óleo Dois tempos Outro vídeo Eu ensino a fazer Essa mistura da gasolina Basta vocês pedirem Aí no comentário Então eu vou agilizar Aqui pra poder começar A cortar já Então eu vou começar Cortando aqui fora agora Esse pedacinho aqui Vou deixar filmando Depois eu acelero um pouco Pra não ficar muito injetivo O vídeo Então eu vou começar Bom, aqui eu cortei a primeira vez ali Vocês viram que eu cortei bem por cima, bem mal cortado mesmo Porque tem muito mato, então eu não consigo ver como o corte está ficando E mesmo vendo não vai ficar bonito, porque ali é puro mato Então tem lugares que eu corto que vai ficar na terra Tem lugares que eu corto a grama que vai ficar muito amarela E tem muito cocô de cachorro também Enfim, está tomado por praga Eu cortei por cima, agora eu passo a rastela Depois eu volto recortando Pra deixar o corte mais parecido possível Parecendo mais com um tapetinho, vamos assim dizer Pra grama ficar mais bonita Porque por mais que seja só mato Quando corta tem que ficar esteticamente bonita Ela não vai trocar essa grama agora, futuramente vai Mas a gente tem que fazer o melhor de acordo com aquilo que a gente tem Então agora eu vou passar a rastela e depois eu volto cortando Só uma curiosidade, eu esqueci de falar com vocês Vocês devem estar me perguntando quanto eu vou cobrar nesse jardim aqui todo Eu não mostrei ainda o final que tem lá A primeira vez que eu vim eu cobrei R$160,00 pra fazer em uma manhã Eu fiz lá e passei o veneno nessa calçada da frente aqui também Vocês pararem pra eu ver aqui, ó Passei o veneno aqui, cortei o vizinho no mesmo dia Não nesses R$160,00, né? O dele foi à parte ali Mas pra fazer o dela, em aquele ali Nesse dia eu fiz uns... Nesse dia eu fiz uns R$300,00 Eu cortei a grama dele dentro, passei o veneno Fiz o dela aqui de R$160,00 Mais veneno dela também, que eu cobrei a parte E o que mais também que tem que falar? Ah, hoje eu não posso cobrar esses R$160,00 de volta Por quê? Eu não acho o íntegro da minha parte O valor vale isso Só que ela me indicou dois clientes novos Me indicou pra um condomínio ali daquela rua de cima ali que sobe ali E pra mais uma cliente da rua que tem pra baixo aqui Então eu falei com ela que pra recompensar, né, cara? Que você sempre tem que dar uma recompensa pra pessoa se motivar Você faz um bom serviço e as pessoas já te indicam Você consegue muito mais cliente Mas recompensar ela vai fazer questão de me indicar pra mais e mais pessoas E assim vai indo, né? Um indica pro outro E por isso que você tem que fazer muito bem feito Porque um cliente te indica pro outro Agora se você fizer um cliente errado Esse cliente te estraga pra outro também Exatamente Então se você ficar fazendo serviço ruim Logo você já se queima e perde toda a tua credibilidade Agora eu vou cortar aqui novamente Acabei de passar o rastelo E continua acompanhando no vídeo aí Tchau 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 Lembrando que aqui não é grama Então eu só vou passar a rastadeira de qualquer jeito Porque quanto mais baixa eu deixar ali Melhor pra ela E depois vai vir sempre aplicado o veneno também Quando tiver Que hoje eu não tenho Então eu já vou acelerar aqui Porque o tempo é pouco São 9h58 agora Chegaram umas 9h35 Até meio dia tem que terminar Porque depois tem mais um de 250 de tarde E o outro é num condomínio Então temos que agilizar Porque a corrida aqui é contra o tempo E tempo é dinheiro, cara Terminei de limpar tudo ali fora Já tô até lá Um pouquinho atrasado Porque eu me enrolei ali Mas enfim Vou cortar aqui agora E antes que eu começo a cortar Só contar pra vocês O vizinho da frente Que eu tinha falado pra vocês Que eu passei veneno a última vez E cortei o jardim dele dentro Acabou de me chamar O jardim dele Deve ter 5m² Se tem muito ainda E se eu jogando muito Deve ter uns 3m² ali Ele acabou de me chamar Dessa vez Não quero que passe veneno Nem nada É só cortar Não tem que podar buchinho Só cortar e limpar Mais 15 reais Que eu vou fazer em 20 minutos ali Falei assim Ah, só 15 reais Aí o carro do ovo Vem passar lá agora Mas é o dinheiro Entendeu? Então nisso 15 em 15 No final do dia Dá um dinheiro Muito maior Ok, então ali cortado tudo já É isso mesmo que vai ficar Vou só dar uma rasteladinha ali Pra limpar um pouco esse mato Mas é isso ali Tem que ficar aí agora sim Vamos entrar na parte Que é jardim mesmo De fazer tudo ali embaixo Vou dar mais uma Mastradinha ali Pra vocês Como é Vamos mostrar ali Como que é o jardim É isso aí Rapaziada Esse jardim todo ali Eu perguntei pra ela Se ela tava jogando água Que esses dias Tava sem chuva Seca Ela falou que não jogou Nem um dia Então assim Tá explicado Por que que tava Amarela Porque tá um tempo seco Ainda mais Tá entrando inverno Agora aqui em Curitiba Estamos em Abrir maio Estamos em maio agora E agora tá começando A época de inverno Então tudo seca A planta Precisa de muita água Quando não chove Entendeu? Porque assim Demora muito pra chover Aqui no inverno E daí tem que ter Um cuidado especial Aqui em cima Onde que eu cortei aqui É só mato Ali também mato 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 Onde tem mato só Você não precisa jogar água Senão você vai ficar Alimentando mato Aí é só praga Mas grama cara Pra você manter ela bonita Cuide dela Joga uma água Compre um adubo Cara não custa 5 reais Um pacotinho de adubo Compre lá um adubo Você também pode ganhar dinheiro Com isso Você vai lá Compre um pacotinho de adubo A 5 reais Um pacote de adubo amigo Dá pra você fazer Dependendo do jardim Todo o tamanho disso aqui Você faz uns 4 ou 5 disso Cobra 20 de cada um E fala Cara o adubo aplicado ali Fora o corte de grama É 20 reais Você vai lá Assamei um pouquinho de adubo Joga uma água Justifica Você explica o que que é o adubo Ah esse aqui é um NPK Ah 10, 10, 10 E tem orelha Então tem que aguar bastante Porque senão ele queima grama E blá 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 Você tem que se argumentar Pra você poder vender Você tem que ser vendedor também E nisso você vai aumentando muito Cara É isso que eu falo Ali um jardinzinho de 15 Um adubo de 10 Um veneno de mais 50 E tal E aí no final do dia Quando você vê Você tem muito mais Do que você tava esperando ganhar Acabei de entrar aqui agora Agora sim vai começar A parte que é grama mesmo O jardim E que tem que ter Um cuidado maior pra cortar Porque agora Tenho que deixar parido Eu não posso Abaixar demais Eu não posso subir demais Então tem a altura certa Eu tenho meio termo Pra deixar ela ali E depois também Eu tenho que vir aguando ela Eu retirei o excesso Das pragas só Não tirei o tanto Porque da última vez Eu fiz uma limpa bem boa Então eu espero Mes sim, meses não Até pra agilizar um pouco Porque meu tempo é meio corrido Eu tenho que ir pra outro condomínio Depois Como eu já tinha falado Então vamos correr aqui agora Acabei de cortar aqui A grama inteira Tá tudo cortado Você pode ver que ela ficou meio amarela Lá em cima também eu já cortei E eu não filmei Porque eu tô meio atrasado aqui Comecei a correr E ainda tenho que ir lá pra baixo Então agora eu vou jogar uma aguinha aqui E já vou descer lá E eu já vou pular pra parte Que eu vou botar lá embaixo Joga água na grama Vocês sabem fazer isso Aqui dentro Só tem isso daqui agora Tem uma cachorrinha linda aqui Simpática Aí tem esses matinhos do canto aqui Só pra cortar também E aqui Mas esse pedacinho Só pra cortar também E eu sinto ele dizer Mas eu não vou filmar isso tudo aqui agora Porque senão não vai dar tempo Já é 11h40 Eu me enrolei bastante ali em cima Porque eu tava dando um capricho Eu preciso agilizar aqui Mas de tarde também Eu vou estar em outro condomínio Vou estar só plantando buchinha Não sei se vai valer a pena filmar ou não Mas então eu vou correr aqui E mostro depois o resultado final pra vocês E resumindo Sobre valores Aqui vai ficar R$120 Mais R$15 ali da frente Vai ficar Não, aqui eu vou cobrar Acho que R$130 mais ou menos Eu não sei Mas aqui eu vou cobrar R$130 Que a última era R$160 Ela me indicou pra dois clientes Então eu vou tirar R$15 de cada um Fica R$130 Mais R$20 ali da frente Então R$150 até Meio dia, meio dia e R$15 Mais ou menos eu fiz aqui Ele na frente já E vou pra mais um cliente de tarde também No de tarde Eu preciso plantar R$50 buchinhos Mas eu tenho a ferramenta de fazer buraco na terra Então é mais fácil E também tem mais umas outras plantinhas pra fazer lá Um pedacinho pequeno de grama pra fazer Que provavelmente nesse eu vou cobrar Poxa cara, se ele for parcelar em duas vezes Eu vou fazer em R$300 E não tem uma cliente de cartão, tá? Ele já é uma pessoa que é um condomínio Que eu já faço faz um tempo Então eu confio Então vai ser na palavra mesmo Ele vai me pagar em R$250 Ou se for aviso eu vou fazer a... Ah, pera aí Eu me confundi Se for parcelado eu vou fazer em R$300 Duas vezes R$150 E se for aviso eu faço pra ele a R$250 E é isso Então eu vou correr Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui embaixo Se inscreve já no canal Pessoal, eu preciso de verdade de opinião de vocês Comenta aí o que vocês estão achando do vídeo Se tá muito enrolado Se tá muito legal O que vocês queriam ver que eu não mostrei Como que eu faço orçamento Algo do tipo Comenta aí embaixo, beleza? Obrigado e até mais! Obrigado e até mais!